Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e a gente tá na minha casa, tá? Não estamos no estúdio, porque como aqueles que me acompanham no Instagram já devem ter visto, eu tô de mudança no estúdio, então enquanto o novo não fica pronto, ainda vai demorar um pouquinho, vou gravar aqui em casa mesmo, um pouco no improviso, não tem iluminação aqui, então, cara, é da rua, se entrar a nuvem vai ficar mais escuro, esqueci de trazer o microfone, então tô usando o celular, vou ter que fazer algum artiman aí pra tratar um pouquinho o áudio, mas vamos lá. É o seguinte, gente, como vocês provavelmente já estão sabendo, nossa querida Câmara dos Deputados aprovou uma medida que vai fazer com que exista um imposto de importação em compras até 50 dólares, tá? Já fiz um vídeo, alguns, falando sobre o Remessa Conforme, que, enfim, agora é uma nova realidade, compras até 50 dólares você paga só ICMS, acima de 50 dólares paga o ICMS EUII, né? Então dá tipo 20% até 50 dólares e acima de 50 dólares dá tipo 92% de imposto. Agora, até 50 dólares não vai ser mais só 20%, vai ser 45% de imposto por causa desse imposto novo. Isso ainda vai ter que passar pelo Senado, vai ter que ser sancionado, mas certamente vai, tá? Pela presidência. Então, enfim, épocas ainda mais difíceis pro nosso hobby. A notícia, não vou falar boa, né? Mas, enfim, é que tá rolando uma promoção agora no AliExpress e como eu costumo fazer nesse período, né? Eu faço aqui uma seleção de produtos, né? De promoções que eu consegui encontrar e crio uma tabela aqui pra poder mostrar pra vocês, né? O que eu acho que vale a pena e agora, cara, tô fazendo isso mais uma vez e é bem importante dessa vez porque é um ótimo momento pra você aproveitar enquanto isso ainda não tá valendo. O link pra planilha tá na descrição, tá? Tem muitas promoções muito boas que eu encontrei aqui, inclusive a tabela tá, cara, um pouco diferente das anteriores porque tem algumas alterações que eu achei muito legais. Então, cara, é isso, sem mais delongas, vambora. Ó, entra aqui na descrição, tá? Acesse o link pra planilha pra você poder ver em tempo real que eu vou te mostrar aqui. Mas, vamos lá. Primeiro, ó, destaque aqui. Pra quem quiser se arriscar fora do Remessa Conforme, também tá rolando promoção boa na Hi-Fi Go e na Shenzhen Audio. É só clicar lá embaixo. Aqui, ó, por quê? São três páginas dessa planilha. A primeira é pras promoções do AliExpress, a segunda pro Hi-Fi Go, a terceira pra Shenzhen Audio. Só explicando, o que quer dizer tá fora do Remessa Conforme? O Remessa Conforme institui isso que eu falei. Até os 50 dólares existe a isenção do imposto de importação, então você vai pagar só o ICMS, vai ficar, tipo, nominalmente é 17%, mas por causa do base de cálculo, sei lá o quê, na prática acaba sendo, tipo, 20. E acima de 50 dólares não existe mais essa isenção, você paga o IE de 60% mais o imposto de, mais o ICMS e aí a somatória fica 92%. Quando você tá comprando fora do Remessa Conforme, tá, ou seja, na Hi-Fi Go, na Shenzhen Audio, né, que não aderiu ao programa, isso significa que você, em tese, não tem essa isenção de imposto de importação até 50 dólares, só que você não tem a taxação automática. Então, a encomenda vem e vai pra fiscalização, tá? É como era antes, basicamente. Então, assim, pode ser que você acabe tendo um imposto menor. Não tô aqui dizendo o que é pra você fazer, tá, tô só dando a informação e aí você julga o que você acha que vai valer mais a pena, tá? No caso de encomendas até 50 dólares, eu não arriscaria pegar na Hi-Fi Go ou na Shenzhen Audio. Acima de 50 dólares, talvez possa valer a pena, tá? Mas, de novo, não tô dando nenhuma recomendação nesse sentido, pesquisa aí e decide por conta própria o que você quer fazer. Mas, tô colocando aqui promoções nos três. Outra coisa legal aqui, cupons pra usar na AliExpress. É um negócio que é um pouco confuso, às vezes eu não entendo direito, mas o ponto é, dependendo do valor da sua compra, você tem alguns cupons de desconto que podem dar mais desconto. Ou seja, além de você já ter uma redução no preço dos produtos, né, sei lá, pego aqui, aqui baixo pra baixo, um Soft Tears Studio 4 de 2.500 por 2.000 reais, basicamente. A compra vai ser de 2.000 reais, então você ainda vai ter esse cupom BRA270 aqui em tese, tá? E aí você vai pagar ainda menos, porque você vai ter mais de 270 reais de desconto. Não sei se isso é ilimitado, tá? Inclusive não é toda hora que ele aplica direito, mas acontece. Então, ó, vou até fazer um teste aqui com vocês, ó. Tô aqui com o Moondrop MEI, tá? Ó, nesse caso, ele já aplicou aqui um cupom de desconto de 30 reais. Então, assim, eu não sei como é que funciona direito, mas... E aí ele ficou abaixo de 50 dólares, tá? Vocês já vão ver. Mas o ponto é, cara, quando você for comprar alguma coisa, testa esses cupons aqui. Então, vale testar. Às vezes, por exemplo, quando eu cliquei, ele falava assim, ah, alguém acabou de usar o cupom, você não pode. Aí eu clicava de novo, aí ele ia. Então, vale a tentativa, dá uma olhada nisso, tenta. Agora vamos pra planilha em si. Como é que tá funcionando aqui? Eu tenho uma seleção de produtos de menos de 50 dólares aqui, uma seleção de produtos de mais de 50 dólares aqui embaixo. Aí tem categorias, né? In-ears cabeados, true wireless, headphones Bluetooth, headphones cabeados, DACs, dongles e DAPs. Aí tem o preço original, o preço com desconto, a porcentagem do desconto, com uma escala de cores. Então, vocês vão ver o que que tá com os descontos maiores, né? O que que talvez valha mais a pena na promoção. O preço final, que já considera a incidência de impostos, tá? No caso do AliExpress, que você já vai pagar na hora. O link pro produto e uma descrição rápida aqui do produto, tá? Assim, uma frasezinha ou duas no máximo, pra eu poder falar pra vocês o que que eu acho sobre, o que que eu coloquei e tal. Então, por exemplo, ó, o Truth is at a Red, Ah, e o que que são esses produtos em vermelho, cara? São promoções que eu acho muito boas, tá? O Truth, na verdade, nem tá necessariamente numa promoção tão boa assim. Então, não sei, acho que foi... Eu errei aqui, tá? Mas vamos lá, agora tá certinho. Cara, Truth is at a Red, pra mim, é o melhor in-ear, abaixo dos seus 250 reais. Então, assim, cara, agora na promoção ele tá abaixo de 50 dólares. Quando eu abri, pela primeira vez, ele tava acima de 50 dólares. E aí, eu botei o cupom AMOR30, aí ele baixou, aí o imposto baixou. Mas agora, quando eu abri, ó, vamos testar. Vamos ver como é que ele vai tá aqui. Já tá por 242 mais 50 reais de imposto. Então, agora ele já tá, acho que é porque... Ah, ele já tá aplicando o cupom sozinho, ó, aqui. 30 de desconto em pedidos acima de 250. Então, dá uma olhada, tá? Quando você for colocar no carrinho, vê aí se tem alguma coisa que dê pra aplicar. Ou se já tá pré-aplicado. Mas, cara, Truth is at a Red é um fone que eu amo, amo, amo. Então, tá aqui nessas situações que ele é baixa de 50 dólares. Então, vale a pena demais. Única ressalva, cara, muita gente reclama que o bocal é muito grande. Pode ser um pouco desconfortável. Não é a minha experiência. Pra mim, é fantástico. Então, eu... Pra mim, funciona demais. Aqui, ó. Mais de 50 dólares tem algumas coisas. É... Primeiro, cara, SoftEars Studio 4. Eu acho que eu nunca vi esse fone em promoção. Sempre que eu vou fazer essas planilhas, eu acho... É... Eu vou lá na minha lista de recomendações e pego os fones, né? É... E vou atrás, tá? Fones que eu realmente gosto muito. E o SoftEars Studio 4 eu nunca vi em promoção. Agora tá. E não é uma promoção qualquer, não. De 2.500 por 2.067 reais, cara. Então, assim, são quase 20% de desconto. Num fone que é realmente excepcional. Então, não é barato, óbvio, mas... É... Vai sair a 4.000 reais aqui. É... Com... É... Fora o desconto de cupom, tá? Então, você vai poder botar o cupom. Ele vai baixar um pouquinho mais. Mas, ainda assim, tipo, cara... Óbvio que é um in-year caro. Mas, é uma ótima oportunidade se você puder gastar. Quiser gastar algo por aí. Outra coisa que me impressionou muito, cara. Cada STI... Olha isso. 60% de desconto. Né? Eu lembro que quando eu fiz o review dele, ele tava aí por seus mil, mil e poucos reais. É... Cara, ele está por 485 reais. Impressionante, tá? É um desconto muito grande. É um negócio que eu uso. É... Se você usa iPhone, por exemplo, né? Que é uma solução pra ouvir música nele. Com o fone cabeado. Cara, é realmente fantástico cada STI, tá? Fantástico. Cara, é... É um preço muito baixo. Tá saindo a 900 reais com os impostos. Ou seja, é mais barato do que quando nem tinha remessa com fone, tá? É... E aqui, caixa de som, cara. Essas duas têm estoque no Brasil. Isso costuma acontecer nesses períodos. E aí, tá aqui, ó. Tronsmart Bang. Vamos ver. É... Tá 580 reais já no Brasil. Tá? Uma caixa grande, com som muito legal. Surpreendentemente equilibrado. É... A 3-Bit Stormbox Blast, olha só. Também tá com estoque no Brasil. É... Ih, peraí. Tá aqui, ó. 1.300 reais, cara. Com ela no Brasil. Cara, é uma caixa absurda pelo preço, tá? Absurda. Também tem. Tá aqui na minha casa, sabe? Uso com frequência. Entrega em 10 dias. Então, chega muito mais rápido. Cara, você tá atrás de uma caixa de Bluetooth, pode gastar mais. Eu não conheço nada melhor que isso aqui, tá? Um par dessas caixas, pra mim, parece muito mais um monitor estéreo do que uma caixa de som Bluetooth tradicional. Então, eu gosto demais dela. Aí, vamos olhar aqui, ó. Cara, Hi-Fi Go tá com muita promoção boa também. Lembrando. Pode ser que você tome aí seus 90% de taxa, tá? Pode ser que não tome, mas pode ser que tome. Então, pelo amor de Deus, leva isso em consideração se você quiser arriscar comprar fora do AliExpress. Você pode não pagar na hora, mas você pode pagar depois. Mas tá aqui, ó. Duno Titan S, 420 por 240 reais. São 40% de desconto. E só uma coisa que eu acho que muita gente vai ter dúvida. Olha isso aqui e fala, pô, tá menos 50 dólares. Vou pagar só 20% de imposto? Não. Porque a Hi-Fi Go não está no remessa conforme, tá? Então, a Receita Federal pode taxar em 92%. Fica ligado. Mas, tá aqui o menor preço que eu encontrei no Duno Titan S. K-Findelt, cara, recebi, fiz o unboxing já, gostei bastante. 25% de desconto. Let's Wear Galileu, 32%. Eiffel Magic One, 29%. Cara, tem uns descontos que eu achei bem interessantes na Hi-Fi Go, tá? O site, enfim, é confiável. Eles mandam coisa pra mim direto. Aqui pro canal, enfim. Muitos dos equipamentos que eu faço a avaliação são de lá. Aí, ó, de 140, depois ele troca, de 735 por 520 reais. Eiffel Magic One, gosto muito, muito dele. O que mais a gente tem aqui? Xanling é minha outra, 20% de desconto. E é isso, tá? Os principais são esses aqui, em termos de quantidade de desconto. Cara, Eiffel Performer 5, de 1100 por 920 reais, também ótima promoção. E por último aqui, Shenzhen Audio. Tem menos coisa, mas tem uma que eu achei bem legal, cara, que foi o Truth Your Nova. Mesmo caso da Hi-Fi Go, tá? Em termos de imposto, então fica ligado. Mas tá aqui. Team C2, 17%, né? Vai pra 32 dólares, mas aí, de novo, né? Eu não arriscaria comprar um de menos de 50 dólares aqui. Mas de mais de 50 dólares, tá aqui, cara. Truth Your Nova, 20% de desconto. Se você gosta, por exemplo, de curva Harman, pô, é um fone absolutamente fantástico pra isso. Eu falei da avaliação dele, assim, em alguns aspectos. Eu até prefiro ele ao Variation, que é muito mais caro, mas tem a mesma tonalidade geral. E é isso. O resto tá aqui na casa aí dos 15%. Tem produtos que estão abaixo disso, em termos de desconto, mas eu não achei nada que me chamasse muito a atenção, não, tá? Esse aqui realmente é só uma seleção de produtos que, pô, eu já testei, que eu gostei, enfim, que eu olhei lá. Então, é isso, gente. Essas são as promoções agora, tá? Desse período. Dá uma olhada. Olha a planilha, vê se tem alguma coisa que te interessa, né? Se você quiser, enfim, estiver atrás de upgrade, alguma coisa assim, eu realmente acho que esse é o momento, porque em breve teremos esse imposto aí a mais e agora é uma promoção que dá pra aproveitar os últimos tempos disso. Lamentável, mas é o que é, é a nossa nova realidade. É isso, gente. Gente, acessem aí, espero que vocês gostem dessa seleção. Se eu tiver esquecido alguma coisa, coloca nos comentários, por hoje é isso. Se você tiver gostado, clica no botão de like. Se você tiver gostado muito, se inscreve no canal. Um grande abraço.